No Mype Cards você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e todos os card games. E se você usar o cupom ZUBA5, você ganha desconto nas suas compras acima de R$100. Acesse o link na descrição e conheça o Mype Cards. Oi, eu sou o Zubi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui trazendo um deck de Goth que melhora muito com os novos suportes. Phantom Nightmare trouxe dois novos monstros pra estratégia do deck e o deck vai ficar muito, muito interessante mesmo. Vamos comentar sobre ele nesse vídeo. Vamos começar falando aqui sobre como funciona o Goth, né? O Goth é um deck aí de monstros peixes espaciais. Era um exclusivo TCG até o final do ano passado, né? Chegou lá no CG e ganhou esses novos suportes e agora tá chegando aqui em Phantom Nightmare também, né? O Goth tem a estratégia de invocar os monstros reguladores banidos pro campo e eles fazem sincro na vez do oponente, né? Então você depende de fazer sincro na vez do oponente. Antigamente, pra você fazer um sincro 8, você tinha que passar pelo sincro 6. Era muito complicado usar os snopios porque ele tira duas cartas da mão, né? Então era meio chato fazer ele. Mas agora você consegue chegar no sincro 8 com facilidade graças ao novo monstro aqui, né? Então qual que é a ideia do deck? Banir os seus monstros reguladores de qualquer forma pra eles se invocarem na vez do oponente. Só que agora você também tem dois outros alvos pra banir pra invocar na sua vez e o outro na vez do oponente, que no caso são os dois monstros. O Keith se invoca na vez do oponente, né? Então ele se invoca do banimento na vez do oponente. Se você controla o monstro peixe, você pode invocar esse cara por especial da mão. Se um monstro for invocado por especial no campo do oponente, durante a etapa de dano, você pode escolher o monstro seu de nível 6 ou menos do tipo peixe. Bana os dois. Então ele é uma interação na vez do oponente, além de servir como estratégia pro deck, né? Durante a standby phase, esse aqui é o efeito que os got menores têm, né? Durante a standby phase, no próximo turno que esse card foi banido, você pode invocar ele por especial no campo, né? Então na vez do oponente, ele se invoca por especial. E o mais legal aqui é essa interação que ele dá pro deck, né? Então ele é um cara muito bom que você vai usar pra banir, né? Principalmente banir com o novo monstro, que é o monstro de nível 6. Inclusive na arte, você pode vê-lo aqui na ponta, né? É uma isca. E esse aqui é o verdadeiro monstro que você enfrenta depois de encontrar isso aqui. Aqui temos o Pisces, Moonlight of Got. Também é um monstro muito, muito interessante. Se ele for invocado por invocação normal e especial, você adiciona um monstro peixe qualquer pra sua mão, né? Exceto ele mesmo. E depois você bane o monstro peixe da sua mão do campo com a face pra cima. Então você busca o monstro peixe e bane outro, o que nesse deck não é desvantagem nenhuma. Se esse card for banido, você pode banir o monstro peixe da sua mão, campo ou cemitério e invocar ele por especial. Então a nossa ideia é banir ele pra ele entrar por especial, banindo aqui o Keith e o Keith entrar na vez do oponente. E assim a gente vai seguindo nossas jogadas. Também estamos usando a engine aqui de Tubarão do Abismo pra chegar aqui no número 4, né? O Tubarão do Abismo e qualquer monstro aqui de nível 4 já faz aqui o nosso número 4 Kragen, que é a interação, né? Destroy Carter do oponente. Estamos usando aqui 3 cópias do Keith, 3 cópias do Pisces, 3 cópias do Snopes, que agora você quiser usar menos cópias dele, mas agora o banir não é tão ruim, né? Porque você abriu com qualquer um desses dois, banir eles não é ruim, né? E aqui eu tô usando 2 cópias do Shif, o que é o melhor, né? Porque eles se banem do cemitério sem precisar de ninguém. Uma cópia do Shif também, porque ele é um extender interessante também. Uma cópia do Paces, uma cópia do Zap. E aqui são os reguladores que você usa no deck e esse aqui é o monstro de nível 4. Tô usando aqui 3 cópias do Tubarão do Abismo, 2 Tamboril, 3 cópias do Peixe Folha, porque ele manda qualquer peixe pro cemitério e isso ajuda muito. 3 Nibiru, 3 Ash, Sarcófago Dourado pra banir aqui o nosso Pisces. Transformação Campal pra buscar o Campo do Deck e agora o Campo do Deck, apesar de não mencionar o Got, né? O Campo do Deck ajuda a banir muito os nossos monstros, né? O Chamada da Cove e aqui o Campo do Deck, as profundezas mais distantes e mais profundas. Enquanto você controlar um monstro sincro, o peixe não pode ser destruído ou banido por efeito de kart. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Você pode banir um monstro peixe da sua mão ou cemitério pra adicionar um monstro Got à sua mão. Banir não é ruim nesse deck e essa magia ajuda nisso. Se um ou mais monstros peixe foram invocados por invocação normal especial no Campo enquanto esse cara tá no cemitério, você pode escolher um monstro peixe que você controla, banir e se isso acontecer você adiciona ela pra mão. Então 3 cópias aqui da magia que tá sendo muito interessante usar isso aqui. Mas se você quiser usar menos cópias pra colocar mais tech, né? O Tamboril também não é uma carta essencial, mas ele ajuda a chegar no Rank 4. Ele serve como material pra banimento, né? Então ele também não é de todo mal. 2 TTT, 3 Impermanência e a Corrente Got que invoca um monstro banido, né? Qualquer monstro banido. Então isso aqui, monstro Got banido no caso, né? No extra deck a gente usa os melhores síncros de água do jogo, né? Tem Barone, tirando a Barone, porque a Barone você faz na volta, né? Quando volta pra você, você consegue fazer Barone. Aí tem aqui o Espada Alma Soberano Schengen, né? O melhor síncro, um dos síncros bons aí de água também, que você só faz na volta também. A Igerine é a mesma coisa. E aqui o Ressurgido, a Dragita, né? Uma negação de magias e armadilhas aí, interessante. Agora os síncros que você faz na vez do oponente são os síncros peixe, né? Tem um Got da Profundeza distante, bane tudo na mesa, só deixa ele, né? Acho que nem ele, né? Ele volta depois. Ele bane todos os cards no campo e depois ele volta. Aí tem o Balê de Aura Branca. Entra e destrói todos os monstros em posição de ataque do oponente. Ataque duas vezes, dá perfurante, consegue voltar pra mesa. Aqui o Askan, que é um dos melhores aí do Got, né? Você escolhe um monstro, você controla um monstro que o seu oponente controla e bane os dois, né? E ele pode entrar por especial do banimento se você banir o monstro e o peixe do seu cemitério. Então, muito forte isso aqui. Interação muito boa pra fazer na vez do oponente. O Ariompius, ele mila qualquer Got ali pro cemitério quando ele entra, né? Também consegue adicionar peixe pra mão. Então, ele é muito interessante, mas não é essencial, né? Essencial mesmo é fazer o Askan aqui de nível 8. Agora a gente consegue fazer ele sem precisar passar pelo Ariompius. Então, fica muito, muito mais fácil. E tem aqui o Fish Lamp, né? Pra ajudar a fazer a escalagem sincro, né? Se ele for usado como matéria, assim, que você invoca dois tokens ali na mesa, né? E depois você só pode fazer monstro e o peixe do Estradec. Se você controla o monstro e o peixe sincro, você pode banir ele do cemitério, escolher um card no campo e destruir. Então, ele é também interessante pra estratégia do deck sincro 4 aqui. Que você consegue fazer aqui com o Keith e qualquer um dos nossos reguladores, né? E você faz isso na vez do oponente, deixa a ficha na mesa. Muito, muito interessante também. Duas cria furtivo Kraken pra fazer a engine de Kraken aqui funcionar. E o número 4 furtivo Kraken. Marincesa aqui, que renasce monstro de água com 1.500 de atacão menos, né? Então, interessantinha. E o Defensor do Abismo, muito bom nesse deck aqui. Uma cópia dele. Agora, vamos ver como esse deck funciona. Vocês vão se surpreender. É um dos decks aí que ninguém tá esperando ser forte. Mas, com essas duas novas cartas aqui, o deck melhorou bastante. Então, tamo aqui, galera. Agora, eu vou mostrar pra vocês como funciona o combo. Tanto o Snopius como o Campo conseguem banir aqui o Pisces, né? Então, qualquer uma dessas duas jogadas estariam válidas. Mas, o Campo, eu gosto do Campo que ele economiza recursos, né? Então, vamos fazer a jogada do Campo. Vamos banir aqui o Pisces. E aí, a gente pode adicionar o Kif pra mão, né? Aí, o Pisces vai trigar porque ele foi banido. Você bane aqui o Kif. Ele entra por especial. E aqui, você pode adicionar o Tubarão do Abismo. Adicionou o Tubarão do Abismo. Vamos banir aqui o Shif. Não, vamos banir aqui o Snopius. Que eu vou fazer a jogada do Shif do cemitério. Aí, você vai dar o Tubarão do Abismo. Beleza. Aí, você vai buscar o Peixe Folha. Você vai dar normal do Peixe Folha. Essa aqui é a jogada que você vai mais fazer, né? Mandando o Shif pro cemitério. Aí, você vai banir o Shif. Vai colocar aqui o ataque. E vai fazer o número 4. Esse é o combo que você mais faz aí, inicialmente, na estratégia do deck, né? Parece pouco, né? Mas, aí, na vez do oponente que a gente gera o valor, né? Aqui, primeiro, o Kif vai voltar, né? O Kif volta, ele é a interação. E também vai voltar aqui o Shif. Primeiro, você tem que dar o Shif, né? O efeito do Shif. Mas, a gente tem o Polvo ali no banimento. Então, aqui, vamos dar o efeito do Shif. Fazer aqui o Syncro 8 do deck. Vamos fazer o Syncro 8 do deck. E, aqui, a gente pode escolher o próprio Syncro. Vocês vão entender por que depois. E o monstro do oponente pra banir, né? Então, tiramos um card dele ali. Tá tranquilo. E o nosso Askan consegue voltar banindo aqui o Pisces, né? Você bane o Pisces, ele volta pra mesa. E, aí, que tal a força desse nível 6? O Pisces triga. E esse aqui ainda tira um lá, né? Então, vamos tirar primeiro o monstro dele, né? Recuperando aqui o Snopius. E, aqui, em Chain, vamos dar o Pisces voltando pra mesa. Banindo o Shif do cemitério. Esse combo é muito insano. Aí, o Pisces volta também. Tiramos o monstro dele da mesa. E, recuperamos aqui, ainda, o nosso Snopius, né? Aí, ele vai dar normal de alguma coisa. Tá tranquilo ainda. Tá muito de boa. Ele deu normal ali de alguma coisa. A gente destrói. Pra ele não fazer o Link. Que ele tinha a spell que renasce. Aí, tudo bem, né? Não tem o que fazer. Aí, aqui, a gente pode dar... Você pode dar Nibiru nesse deck, tranquilo. Mas, não vamos dar, não. Porque você pode banir tudo depois. Aí, o oponente vai passar assim, né? A gente não perdeu nenhum recurso no processo. E, como a gente baniu na vez dele, vai acontecer aqui na nossa Standby que os nossos monstros vão poder voltar, né? Aí, você dá preferência pro Regulador. Regulador voltando. E, aqui, na sua vez, você faz o que você tiver vontade aí, né? Você pode fazer uma Barone. Faz a Barone aqui. Fez a Barone. Barone de Flor. E, aqui, você pode destruir o monstro dele, né? Vamos destruir o monstro dele aqui. Pronto. Você pode fazer algum Link 2 aqui, né? Pode fazer aqui. Pra renascer o Regulador depois. Beleza. Aí, você renasce o Regulador de novo, que é o Shift, né? Você renasce ele aqui de novo. E, agora, aqui que tem o Campo é insano por causa disso, né? Você vai banir. Você vai fazer a mesma coisa. Bane o Askan. O Askan, pra buscar aqui qualquer monstro got, né? Vamos buscar aqui algum Regulador e já banir ele também. O Askan vai trigar. Aí, você vai banir o Pisces do cemitério. Esse Pisces é insano demais. O Pisces vai trigar. Você vai banir aqui... Você pode banir o Snopes do cemitério ou o Paces da mão também, né? Vai banir o Paces da mão. E, aqui, vai voltar, né? Aí, o Pisces vai buscar qualquer monstro peixe. Vamos buscar o Tubarão do Abismo e banir aqui o Chef, né? Beleza. Aqui, a gente ainda não tá locado, né? Você pode fazer uma Angirine. Você pode fazer aqui um Dragita, né? Pra proteger de alguma Spell aí, né? Então, o Pisces, estando nesse deck, deixa o deck muito, muito, muito mais forte mesmo, né? E, aqui, eu nem acabei de fazer os efeitos no cemitério. Então, é isso aí, galera. Esse aí é o deck de Got, com esse novo monstro de nível 6, muito quebrado, muito forte mesmo. Pra quem gosta desse deck, ele deu uma melhorada boa. Foi uma melhorada muito, muito boa mesmo. Comenta aí o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilha com seus amigos e grupo. Vai atrás desse cara e do Keith também, né? O Keith também, muito importante. Vai atrás desses dois, senão vai se arrepender. E segue aí nas redes sociais também, zumba.tcg, pra acompanhar as novidades. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Divirta-se nos duelos.